Se você tá sofrendo com o mamacão do Verdita, eu tenho uma boa notícia, agora você vai passar de primeira porque ele é muito fácil com essa tática aqui. Inclusive, fica o desafio, não se inscreve agora não. Comenta aqui, vou tentar, depois eu volto. Se você conseguir, você digita conseguiu, e aí você se inscreve, ó. Esquiva, já começa esquivando que ele sempre vai dar essa magia aí. A ideia aqui, a teoria, é você manter o seu ki sempre cheio, tá? O poder embaixo da vida, tem que tá cheio. E se afasta, ó, ele vai abrir a boca pra soltar o poder. Aí você esquiva e manda o Kamehameha de longe, tá? Aí enche o poder de novo. Só que tem o macete, ele tem dois poderes diferentes, tá? Um, quando ele tá com a boca sem poder na boca, agora, ó, você esquiva e dá o Kamehameha, beleza? Conseguiu defender, foi muito lento. Agora, quando ele abre a boca e tem o poder dentro da boca dele, você precisa defender, tá? Em algumas ocasiões até dá pra esquivar, mas é ruim, ó. Esquiva, não consegui esquivar, porque eu sou ruim, mas você vai conseguir aí, tá? Mesmo assim, você vai ver que é muito fácil, tá? E nunca fica perto dele. Não vale a pena trocar porrada com ele, não vale a pena fazer nada. Ó, sem poderes que vem, Kamehameha. Beleza? Aí eu tenho que encher meu poder agora. Acho que eu vou conseguir encher tudo, hein? Opa, não consegui, beleza. Tentar encher agora. Encher, beleza. Eu vou dar dois Kamehameha nele na próxima vez, ó. Opa, agora tem que defender, ó. Viu? Ele tava com o poder na boca, aí tem que defender. Vamos esperar. Quando ele fizer sem o poder na boca... Agora, ó. Sem poder na boca... Caramba, de novo tomei. Ó, pra você ver. Pode dar errado, você vai conseguir passar mesmo assim, tá? O negócio é você sempre se afastar dele, ó. Se afasta, fica longe. Opa, é agora, hein? Vai tomar um só. Beleza. Eu vou encher agora tudo. Será que ele vai deixar? Vai deixar, beleza. Vamos lá. Defende. Com o poder na boca, sempre defende. Sem o poder, você esquiva. Pra qualquer lado. Fica longe dele. Agora sim, ó. Sem poder, esquiva aí. Tome. Vai tomar dois, hein? Ó lá. Mais um. Tomou 14 mil de dano. Só falta um pouquinho. Vou tentar pegar ele vindo. Vamos ver se dá? Hum, não consegui. Esquivei. Vai tomar mais dois, hein? Ó lá. Pimba. Vai tomar outro, ó. Defendeu. Tudo bem. Era pra ter morrido. Tentar pegar ele vindo. Será que dá? Defendeu de novo. Vou tentar pegar ele vindo de novo. Tá defendendo. Só falta mais outro. Agora ele vai chegar perto. Beleza. Vou encher. Vai dar o poder. Vai morrer. Morreu, papai. Olha lá. Muito fácil, né? Pegou o esquema? Bom, se você conseguir matar de primeira, volta aqui e fala, consegui. Beleza? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E pra mais dicas, se tiver com dificuldade aqui no Dragon Ball, comenta aí. Valeu. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Até a próxima. É nóis.